Música Destaque participando agora de uma grande festa dentro do The Jungle Quem está conosco para deixar essa festa ainda mais brilhante é Thalissa Você de certo vai poder curtir um pouquinho da Thalissa e ela vai aproveitar e contar um pouquinho das coisas que ela vem fazendo Thalissa Tentando 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 o meu português Vamos, todo mundo vai entender, com certeza Thalissa, depois de um grande sucesso que até hoje todo mundo gosta, todo mundo curte O que é que a gente pode esperar que venha por aí? Eu vou sair com um álbum que espero que você goste Porque vai ter baladas, meu empresário sempre brincando Não, vai ter baladas, vai mostrar uma parte de mim que nunca mostrei Eu toco guitarra, escrevo minhas canções E toco piano E então vai ter música para dançar, mas também para humor Não, verdade, vou mostrar e falar um pouco Porque tem um artista a um ponto de exigência de falar, de escrever letras que tem mais significado Entende? E para você o que é mais gostoso? É a música com mais swing, mais dance? Por mim é como o dia Tem momento para dormir, para comer, para devagar Música dance é quando quer divertir-te E comunque, como se fala? Comunque? A música dance, comunque, quando tem sucesso, tem uma boa melodia Se ela toca com a guitarra, é uma canção, uma balada Solamente vai poner um groove e vai fazer uma música dance Entende? Então, dance por o momento do dia que precisa de energia E baladas por... Outro momento Para pensar, sim E o que é que você faixão do Brasil? A sua terceira viagem ao Brasil Você gosta do nosso povo, da nossa terra Do português Guardo a... Não a Roda do Crime, como se fala? Não? Guardo a que agora? Nossa, aqui agora Outra Como se chama? Eu sempre guardo um programa com Francisco de Assis Pereira Cidade Alerta Cidade Alerta Acho divertente Divertente, é ótimo Ela acha divertente, mas é divertido Divertida Vamos ensinar, bonitinho, palista Seriosa Seriosa, bem séria Então, já que você gosta do Brasil, gosta do Cidade Alerta O que é que você faz? Você pode falar? Pode falar bunda Bunda bonitíssima Perfeita Perfeita, redondinha Brava Brava Não, brava é bom Ela é muito linda, mei gosta com olhos verdes Claro E pele um pouco ambrada Mas você que também conhece, tem muitos homens aí de fora E os italianos, aliás, você... Ih, não gostou da pergunta? Italiano não? Eu não sei Eu... ele é italiano? Não, não tem Os italianos são sicuramente muito galantes Muito galantes Muito carinhosos Muito infedeles Infiel totalmente Não sei, tem classe Mas não é meu gosto Eu sempre adoraria um homem que poderia ser meu companheiro à Paris Não um homem muito velho estilo É um homem jovem Para grandir juntos Não quero pai, não quero filho, entende? Quero companheiro Lado a lado Lado a lado, companheiro Exato, assim Oi, Jorginho Vamos lá, Jorginho Vamos lá O show está muito bom Excelente Nota 10 Obrigada E aí, como é que está essa noite na D&D? É uma delícia Você gosta dessa lista? Você gosta desse som dela? Adoro Daniel e Eduardo Conosco aqui na D&D Uma tremenda promoção Um show incrível, né Daniel? Com certeza Mais uma vez a D&D Hoje um dia inovando Trazendo um show internacional Uma das maiores mega stars Da Dance Music no mundo Estamos trazendo para a D&D E o projeto vai trazer muito mais E muito mais Cada vez mais Para essa cidade maravilhosa Para esse interior maravilhoso Que tem um potencial enorme para ser explorado Eduardo, como surgiu a ideia De trazer a Thalissa A Thalissa é uma atriz É uma cantora Uma atriz fantástica E ela está em uma mini turnê Aqui no Brasil Para lançar Fazer a divulgação Do seu próximo trabalho E a gente Sem pensar duas vezes Contactou o empresário dela E trouxe ela para cá Para fazer a sua apresentação Aqui numa cidade Como o Jundiaí Uma cidade Exemplo para o interior E a nossa casa Graças a Deus A gente está fazendo um trabalho maravilhoso Com muito trabalho Muita inovação E a D&D Jundiaí Vai crescer muito mais Com artistas desse porte Como a Thalissa E a D&D Jundiaí Como a Thalissa E a D&D Jundiaí Tchau! A CIDADE NO BRASIL